Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer e ministros discutiram temas ligados aos Jogos Olímpicos durante uma reunião no Palácio do Planalto. O repórter João Pedro Neto traz os detalhes para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Daniela, boa tarde. Olha, essa reunião aconteceu agora pela manhã, acabou pouco depois das 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Como você falou, participaram, além do presidente da República em exercício Michel Temer, cerca de 10 ministros do governo federal. Foi uma reunião de avaliação, de monitoramento sobre o andamento da preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, para fazer também ajustes finos nessa preparação. Durante a reunião, o presidente da República em exercício Michel Temer levou uma mensagem de otimismo aos ministros sobre a preparação. Diz que é uma grande oportunidade para o Brasil sediar os Jogos Olímpicos e afirmou ainda que todos os setores do governo devem estar organizados durante os Jogos. Vamos ver. As Olimpíadas hoje significam muito para o país, especialmente no momento em que há uma certa falta de crença no país. É importante que nós tenhamos Olimpíadas muito regulares, com todos os setores muito bem organizados. Quando faltar dinheiro, nosso ministro está fazendo, já vem em socorro de todos, acho que é preciso, juntamente com o nosso ministro do Planejamento. E os ministros todos que estão aqui, de alguma maneira, estão envolvidos nessa matéria. Mas a simbologia das Olimpíadas, não preciso dizer isso, mas às vezes dizer trivialidades é importante, porque para nós, no concerto nacional e internacional, o sucesso das Olimpíadas significa sucesso no nosso país. E eu quero também dizer aos senhores e à senhora que, no dia 15, eu vou fazer uma visita ao Centro Olímpico. E lá terei um encontro também com o presidente do COI e com outras autoridades lá do Rio de Janeiro. E, portanto, muitos dos que estão aqui serão chamados para nos acompanhar nesse encontro. O que é que faremos no dia 15? Faremos uma visita, em primeiro lugar, acho que muitos dos senhores já conhecem, o Centro Olímpico, eu vou ter um primeiro contato. Faço uma visita, tenho este encontro com o senhor presidente do COI, até para dar uma injeção de ânimo, porque, de vez em quando, há uma ou outra afirmação relativa à eventual doença, a zika, ou então uma insegurança. Nós temos que dar uma injeção de ânimo, mais do que injeção de ânimo, uma injeção de segurança institucional para que ele possa também, digamos, veicular, transmitir estas informações a todos aqueles com quem ele se manifeste. E isto, naturalmente, será noticiado pela imprensa. Acho que será um grande momento em que nós podemos prestigiar o fenômeno das Olimpíadas. Então, eu quero dizer, ministro Padilho, que no dia 15, nós sairemos pela manhã daqui, vamos ao Rio de Janeiro, talvez a maior parte dos que estão aqui nos acompanharão, não é? Para nós termos este encontro lá no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, reiterar que talvez os senhores tenham que fazer muitas outras reuniões para chegarmos com muita tranquilidade ao mês de agosto, quando se darão as Olimpíadas no Brasil. Aliás, é interessante, a gente sempre fala dos Jogos Olímpicos, e se esquece um pouco dos Paralímpicos, que vêm logo depois. Então, tudo isso tem que estar na nossa pauta e nas nossas preocupações. Bom, além do presidente da República em exercício, Michel Temer, participaram aí dessa reunião para tratar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, cerca de 10 ministros do governo federal. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que foi um dos que coordenou os trabalhos hoje. Também o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, da Saúde, Ricardo Barros, da Defesa, Raul Jungmann, do Gabinete de Segurança Institucional, da Presidência, Sérgio Etchegoen, da Justiça, Alexandre de Moraes, do Turismo, Henrique Eduardo Alves, da Educação, Mendonça Filho, da Cultura, Marcelo Calero, Fernando Coelho Filho, do Ministério de Minas e Energia, e ainda o secretário executivo do Ministério do Esporte, e ministro interino, Fernando Avelino, Avelino, e também o diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Wilson Treza. Depois dessa reunião, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário executivo do Ministério do Esporte, Fernando Avelino, conversaram com os jornalistas. Eles lembraram que 17 ministérios estão envolvidos com a organização dos jogos. Fernando Avelino disse que alguns pontos merecem atenção de certa forma especial, como a questão da segurança e a questão da energia, mas que está tudo dentro do cronograma e que as Olimpíadas têm tudo para ser um sucesso. Eliseu Padilha lembrou aí que o Brasil já tem uma experiência de certa forma consagrada com a organização de grandes eventos esportivos. A gente lembra aí os Jogos Pan-Americanos de 2007, também a Copa do Mundo de 2014. Eliseu Padilha disse ainda que o evento tem tudo para causar um duplo efeito para o país. Vamos ver um trecho do que ele falou. A presença do presidente Michel, respondo agora, foi colocar para toda a equipe a grande esperança que o mundo tem em relação a este evento, que será visto por entre 5 e 6 bilhões de pessoas no mundo e que é uma oportunidade ímpar para o Brasil. Então, sim, mostrar suas belezas, como é o Brasil, como são os brasileiros, como a gente recebe, que ficou muito bem marcado na Copa do Mundo. Como é que vive o brasileiro dentro do Brasil que entusiasma turistas a vir conhecer o nosso país. Então, tem um duplo efeito. Nós vamos ter uma herança que é material. Todas essas instalações que estão sendo construídas para os Jogos Olímpicos serão utilizadas pela população depois, que é uma grande herança, mas seguramente nós vamos aumentar e muito o nosso potencial turístico. Por quê? Porque 5, quase 6 bilhões, quem sabe 6 bilhões de pessoas, vão ver o que está acontecendo e como é o Brasil, o nosso solo, a nossa praia, as nossas belezas naturais. A nossa gente, o brasileiro, é um povo alegre, um povo bonito. Portanto, nós temos certeza que este evento vai nos dar à franquia internacional. Bom, e o presidente da República, em exercício, Michel Temer, também tem agenda na parte da tarde aqui no Palácio do Planalto. A partir das 3 horas da tarde, Michel Temer recebe Rubens Ometo Silveira Melo, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo COSAM. Às 4 da tarde, a agenda é com o senador do PR do Estado do Espírito Santo, Magno Malta. A partir das 5 da tarde, Michel Temer recebe o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff, e a partir das 6 e meia, o presidente da República, em exercício, Michel Temer, se reúne com Sérgio Souza, deputado federal, pelo PMDB do Paraná. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Boa tarde para você. E ontem, o presidente em exercício, Michel Temer, anunciou a suspensão das nomeações de diretores e presidentes de estatais e de fundos de pensão. Temer também assinou um decreto que determina que a Força Aérea Brasileira disponibilize aviões para o transporte de órgãos e tecidos para transplante. A partir de agora, a Força Aérea Brasileira terá de deixar uma aeronave exclusiva e de modo permanente para o transporte de órgãos ou tecidos para transplantes. O avião oficial também pode transportar o paciente para o local do transplante, caso recomendado por equipe médica especializada. Saúde é vida. E nós precisamos estar atentos a este fato que parece ou pode parecer de menor relevância, mas tem uma relevância extraordinária. Michel Temer também anunciou que está suspensa qualquer nomeação para empresas estatais que tenham fundos de pensão vinculados a elas, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras e Correios. A suspensão vai durar até a Câmara dos Deputados votar um projeto de lei que estabelece novas regras para estas nomeações. Pelo texto aprovado no Senado, um conselheiro de um fundo de pensão, por exemplo, não pode ter exercido atividade político-partidária dois anos antes da nomeação. O projeto estabelece ainda a publicação de relatórios anuais e balanços auditados por consultorias independentes. Só serão indicados ou nomeados pessoas com alta qualificação técnica, portanto, sem a necessária indicação de outra natureza que não seja a qualificação técnica e preferencialmente pertencente aos quadros das próprias empresas estatais. O ministro da Justiça Alexandre de Moraes se reúne em Brasília com governadores de todos os estados e do Distrito Federal para discutir questões ligadas à Secretaria Nacional de Justiça e às penitenciárias. E ontem o ministro disse que o governo de Michel Temer dá total apoio à Operação Lava Jato, símbolo do combate à corrupção. Alexandre de Moraes reafirmou ainda que não vai permitir nenhuma interferência nas investigações. Não há e não haverá nenhuma interferência na Operação Lava Jato porque é um símbolo de combate à corrupção. Não há interferência, não haverá interferência, pelo contrário, está havendo e haverá total apoio do governo, total apoio do Ministério da Justiça a toda a equipe que investiga a Lava Jato. O presidente Michel Temer foi muito claro desde o início, não só em relação ao governo dar 100% de apoio à Lava Jato como que qualquer ministro ou qualquer servidor que se envolva comprovadamente em algum ilícito será afastado. Então, não há nenhum constrangimento. Isso porque a ideia e a filosofia do governo Michel Temer é muito clara, combate total à corrupção. O ministro da Justiça também confirmou que está mantida a nomeação de Fátima Pelais na Secretaria de Políticas para as Mulheres. O ministro do Meio Ambiente Sarney Filho participa hoje à tarde da reunião do comitê formado para monitorar e controlar as ações na região atingida pelos desastres da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. O comitê é formado por representantes do governo federal, dos governos de Minas Gerais e Espírito Santo, além dos municípios atingidos e também pelo comitê da Bacia do Rio Doce. A Balança Comercial Brasileira registrou na primeira semana de junho um superávit de 813 milhões de dólares. No período, as exportações somaram quase 2,5 bilhões de dólares, enquanto as importações chegaram a 1,6 bilhão de dólares. No ano, o saldo da Balança Comercial Brasileira já soma mais de 20 bilhões de dólares. A Receita Federal libera amanhã consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2016 e também a lotes residuais de anos anteriores. O valor será acreditado na conta bancária de 1,6 milhão de contribuintes no dia 15 de junho. Tem prioridade em receber idosos e deficientes. As restituições deste lote somam mais de 2,5 bilhões de reais. E começam hoje as inscrições para a segunda edição deste ano do programa Universidade para Todos o ProUni. São mais de 125 mil bolsas em 900 universidades particulares de todo o país. Não é à toa que Mário mostra com orgulho o trabalho de conclusão em Direito. Levou 30 anos para finalmente realizar o sonho de cursar uma faculdade. Bolsista do ProUni acaba de finalizar o último semestre numa universidade particular em São Paulo. Se não fosse pelo ProUni eu não estaria cursando universidade porque ainda financeiramente seria difícil de eu poder bancar essa universidade. Eu quero ser aquele advogado da justiça gratuita ou dativo não quero pegar nada de montar um baita de um escritório ou trabalhar num baita de um escritório não. Eu quero trabalhar com essas pessoas mais carentes. E para quem tem interesse em fazer como o Mariam e estudar pelo ProUni é bom ficar atento aos prazos. A segunda etapa de inscrições começa no dia 7 e vai até o dia 10 deste mês exclusivamente pela internet no site do programa. O candidato deve ter participado do Enem de 2015 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Também não pode ter tirado zero na redação. Vão ser duas chamadas para os aprovados nesta segunda etapa. a primeira em 13 de junho e a segunda no dia 27. O ProUni ele conjuga dois requisitos fundamentais da educação superior brasileira que é permitir o acesso à educação superior para quem mais precisa garantido ao mesmo tempo a qualidade de ensino e da educação de quem participa do programa através do Enem. Quando nós estipulamos 450 pontos como sendo um mínimo para poder participar do programa aí você já pressupõe que o aluno ele precisa também garantir um mérito o reconhecimento daquilo que ele está aprendendo e que faz jus ao acesso à educação superior. As inscrições para o ProUni devem ser feitas pela página siteprouni.mec.gov.br E a partir de agora qualquer pessoa poderá acompanhar pela internet o andamento das obras financiadas pelo FNDE o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Pelo site do FNDE será possível verificar o repasse de recursos a creches escolas e quadras poliesportivas O cidadão também pode acompanhar as transferências realizadas pelo governo federal bem como o andamento das construções conforme os dados de execução inseridos por prefeituras e governos estaduais Para fazer a consulta basta acessar o site fnde.gov.br Nós ficamos por aqui voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde no próximo Boletim de Notícias do Governo Federal Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais Continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal Acompanhe também